Olá! Estou aqui na roça. Você conhece essa planta? Essa planta é uma suculenta conhecida como saião, um excelente remédio para o estômago se tiver com a gastrite, com enjoo, pega uma folha, você quebra aqui que ela quebra com facilidade, tira o talinho Ela é azedinha, dependendo da época, ela é um pouco amarga, mas agora ela está gostosa, azedinha, você pode mastigar, engolir tudo, excelente remédio para o estômago Pronto! Que Deus te abençoe, espero que sirva de informações para você. Um grande abraço! Pronto! 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 Pronto!